Luiz, conta pra gente como que foi essa... Mostra o rosto pra gente aqui, por gentileza. O pessoal fez a ameaça de invadir o Itamaraty, e aí avançou um pouco. Aí os policiais com espelho de pimenta, atacando a revidana, a gente voltou. E aí eles começaram a atacar bombas pra todos os lados. Eu ouvi três bombas, a terceira foi a que me acertou. Eu não lembro mais de nada. Aí foi correria e me ajudaram a chegar no socorro. Em que horas foi isso? Foi quando a gente foi pro Itamaraty. Você considera que houve abuso da polícia? Demais, tem muita polícia, tem muito policial. Tem muito policial, muito mesmo. E qual que é o diagnóstico? Você teve um traumatismo facial? Isso, eu quase fiquei cego. E agora tem que voltar aqui? Eu tenho que voltar. Tá enxergando bem agora? É muito barçado, mas agora eu tô melhor. E tem que voltar pra fazer exames daqui? Tem que voltar domingo, porque pode ter sequelas. E quais as razões que levaram você a... pode ter sequelas? Isso. Quais as razões que levaram você a protestar? Tudo, velho. Tudo. Tudo tá acontecendo. O Brasil tá demais. Tudo. PEC 37, tá tudo... tá foda, velho. O Brasil tá foda. Tá demais esse pessoal. Muito roubalheira, muita corrupção. Muito deputado fudendo com o povo mesmo, entendeu? Fudendo. Cara, minha mãe tem que sair de onde eu moro pra ir pra outra cidade pra conseguir medir a pressão, velho. Onde você mora? Eu moro em Braslândia. E a sua mãe tem que ir até onde? Até Sinândia, hospital particular. Pra medir a pressão? É, pra medir a pressão, velho. Medir pressão. E é por isso também que você tava protestando? Também. Saúde, educação também. Tá certo. E você foi um chilaço de bomba que acertou. Isso, isso mesmo. Você lembra? Lembro. Eu ouvi a bomba, eu ouvi a bomba. Você acordou aqui? Não, eu não cheguei a desmaiar não, entendeu? Eu ouvi o barulho da bomba. Eu ouvi a bomba explodindo, o barulho, aí fiquei meio desnosteado por causa do barulho e do gás, entendeu? E aí eu saí correndo com o olho fechado. Aí lá na frente eu consegui abrir o olho. Fora da confusão, eu consegui abrir o olho e eu vi que tava sangrando. Aí uma moça me ajudou até. Tá, tá, eu sou um homem.